Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação. Vou mostrar para vocês um projeto que a gente está implementando aqui e uma descoberta que a gente fez, que precisava para esse projeto, que era saber quanto tempo o ESP32, essa pecinha que está aqui, leva para estartar, para começar a poder trabalhar e até coletar dados. Então, esse projeto aqui, a gente está usando a nossa CPB32 Conectividade, que é a placa branquinha. Esse componente aqui eu estou usando para optoacoplar o RS-232. Aí eu vou acoplar as outras coisas que tem nesse projeto aqui também. Aí eu tenho essa placa aqui, onde eu estou colocando um RTC, que tem a bateria para a gente saber o dia do mês, da semana, e o horário. Estou colocando um SD Card aqui para armazenar dados. E nesse projeto tem a demanda de uma conexão cabeada, além de Wi-Fi. Então, coloquei todos os meus hardwares aqui. Vou ligar o meu ESP e vou mostrar para vocês como é que eu fiz para medir esse tempo de inicialização. Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. E aí, com o reset, deixa eu só mostrar o que eu fiz. Eu quero esse código muito rápido. Então, eu estou trabalhando aqui no setup com dual-core. Então, nota aqui que no meu setup não tem mais nada além do multitask. Se vocês quiserem ver o que é esse dual-core, tem blogs no nosso site. O site da Crescer Engenharia é www.crescerengenharia.com. Então, lá vocês têm o blog esse que mostra como usar o dual-core. O que eu fiz aqui? Um dos cores... Deixa eu botar o setup geral aqui. No meu setup, eu fiz o seguinte. Eu dei um delay de 100 milissegundos. Eu inicializo a serial com bound rate e imprimo o Arduino. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir o milis, que é para saber quanto tempo levou até chegar. O milis é um timer que inicializa junto com o ligar o hardware. Funciona aqui no ESP e no Arduino também. E aí, eu tenho aqui, imprimo esse texto tempo e depois imprimo esse aqui. Tempo iniciação. O que é essa variável aqui? Essa variável... Ah, outra coisa. Esse setup SP32, eu coloquei em um task aqui. Coloquei no task 2. E aqui, no task 1, eu coloquei inicialização de uma porta, que é um código que eu vou ter. Eu preciso ler o que vem na porta depois que o ESP for ligado. E eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar aqui. Ou seja, ele inicia a porta e está apto a ler já a porta. Então, eu estou registrando aqui esse milis para ver quanto tempo se passou desde que ligou a peça. Ou no meu teste aqui, eu estou resetando ela só, tá? Considerando que o tempo da fonte seria instantâneo. Então, vamos lá. Vou apertar o reset aqui. Apertei o reset. Vamos analisar os dados. Aqui, essa linha aqui que me interessa. Então, até imprimir o milis, esse milis aqui, deixa eu mostrar para vocês. Até imprimir esse milis aqui, levou, vamos aqui a com, vou botar aqui do lado. Levou 126 milissegundos, tá? Porque eu botei esse delay aqui, ok? Mas, o que me interessa está aqui, ó. Levou 25 milissegundos até armazenar o tempo iniciado. Então, isso aqui é uma maneira da gente poder ler tempos, né? Ler quanto tempo leva para ir de um código a outro, quanto tempo leva um looping, tá? Então, é uma boa prática, né? Não gastar com impressões e sim armazenar numa variável e depois imprimir sem interferir no tempo que a gente quer descobrir, né? Tá ok, pessoal? Um grande abraço aí e até os próximos vídeos.